Música Música E hoje até tarde se não passe o que é sensação As novinhas tão dançando, tão descendo até o chão Já chegou a sexta-feira, vou ligar meu caridão Pra beber, escolher, bicho e todo mundo de um papão Bota o xará, 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 xará no chão Bota o xará, 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 xará no chão Bota o xará, 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 xará no chão Bota o xará, 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 xará no chão E bota a mão na cabecinha, vai no chão, vai E bota o xará, 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 xará no chão Bota o xará, 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 xará E lá no chão, bota o xará, xará, xará Vambora, vambora, vambora Eu quero ver todo mundo cantando comigo Cando a cana, gravando, tapa e pouco Vai sair no site, viu? Eu quero ver todo mundo cantando comigo assim, ó E hoje a troca te ensina O passeio que é sensação As novinhas tão gostando Tão descendo até o chama Já chegou a sexta-feira Vou ligar meu paredão A bebê, escove, bicho e as novinhas, vai Enquanto o xere, 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 xere Tão no chão Enquanto o xere, xere, paixão novinha, vai, vai Enquanto o xere, 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 xere Quero, bicho Enquanto o xere, 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 tá com o xere, então vai Bota produções A produtora do Ipanha Vai E se batalha dos olhos É a produtora da banda absurda Vambora Vambora Quero, 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 quero Vambora E eu não sou de baixar minha cabeça pra ninguém E eu não sou E eu não sou de baixar minha cabeça pra ninguém E eu não sou de baixar minha cabeça pra ninguém Quero ver todo mundo saindo do chão Quero ver todo mundo saindo do chão As moças de família senta aqui minha meta na favela Eu só pegava e na pra ver se é que eu sou a E adestrado de cabelas eu sou a E adestrado de cabelas que eu sou a E adestrado de cabelas que eu sou a E adestrado de cabelas E nós pegava E nós pegava Boatama, tranquila, nós pega, botala, que nós pega Essa cidade estourada, o batala, pais Quem gostou da Hongri, então, aê